Todos nós defendemos o isolamento, nós temos que cobrar as mãos. O governo prefere trabalhar com a economia e mesmo assim não é um grande tesouro nacional. E o povo das leis tem que valorizar, valorizar as mãos em nome do povo brasileiro, em nome do Brasil, fora Bolsonaro! Para tocar a vida. Mas como tocar a vida? Ele tem implementado uma quarentena geral de 30 dias. Se tivesse fechado... É pelo da vida e do direito do seu senhor. Obrigado, meu amigo. E não só no estado de São Paulo, nos 27 estados da federação.